E por falar em eventos ainda, gente, neste mês agora de junho, acontece a maior feira agropecuária da região, que é a Expo 3, que está de volta, só que vai ser realizada de uma maneira diferente por conta desta pandemia. Vamos acompanhar agora na reportagem do Israel Espíndola como será a Expo 3 este ano. E nos dias 21 a 27 de junho acontece a Expo 3. Claro, por conta da pandemia, será totalmente diferente. Sobre este assunto, eu converso com a Stephanie, que é vice-presidente do Sindicato Rural. Infelizmente, será de uma forma diferente. E como será a Expo 3 2021? Pois é, pela primeira vez a nossa Expo 3 100% digital, mas tudo tem um ônus e um bônus. Com isso, a gente consegue atingir muito mais pessoas em outras cidades, em outros estados até mesmo. Então, a gente espera uma participação muito boa do público para essa Expo 3. Nem tudo será virtual. O dia de campo também será presencial e, claro, seguindo os protocolos de biossegurança. Exatamente. Além das palestras que serão online no período da noite, a partir das 7 horas da noite, nós teremos também oficinas e cursos que vão complementar a programação da nossa Expo 3. Além também de dias de campo. Então, está uma programação recheada aí que vocês vão poder acompanhar pelas nossas redes. E para fechar essa Expo 3, o que o sindicato está preparando? Pois é, este ano, além de ser pela primeira vez 100% digital, pela primeira vez nós temos um tema, que é desafios climáticos na agropecuária. É algo que está muito atual, que a gente precisa entender melhor. Os produtores precisam ter respostas sobre isso. E nós precisamos também implementar algumas tecnologias dentro da porteira para trabalhar esse assunto aí melhor. Técnicos também são convidados a participar, empreendedores da nossa região, enfim. Todo mundo que queira aí estar presente na nossa Expo 3, que vai acontecer do dia 21 a 27 de junho. Por favor, acompanhe as nossas redes, que tem muita novidade para vocês. O Steph, nas questões dos shows, que todo mundo está acostumado, infelizmente, este ano não vai ter. Mas no domingo, dia 27, tem um churrascão aí para fechar com chave de ouro. Com certeza. A nossa Expo 3, este ano, ainda que de forma virtual, ela segue a nossa tradição. Então, nós temos o Dia da Gestão, o Dia das Mulheres, dos Jovens, do Setor Florestal. E temos também aí o Festival da Carne, que neste ano vai ser no formato Drive-Thru, para poder atender aí os protocolos e as medidas de prevenção contra o Covid. Também teremos, até não comentei, o leilão virtual nosso, em parceria com a Leilo App, que vocês também vão poder acompanhar na programação. Para a gente encerrar a nossa conversa aqui, hoje acontece aí a live, né? Essa ferramenta que veio para inovar a comunicação com toda a diretoria. É a ferramenta que o sindicato também tem utilizado e as pessoas podem acompanhar pelas redes sociais. É isso mesmo? É isso aí. Pelas nossas redes sociais, tanto do Facebook, Instagram, toda essa programação e essa live que vai acontecer aqui agora, vocês vão poder entender toda a programação de como vai vir modelada essa Expo 3. E também vamos usar a plataforma do YouTube para conseguir transmitir para o pessoal essas palestras no período da noite. Tá certo, Cefra. Muito obrigado pela sua participação. Só lembrando que a Expo 3 2021 acontece dos dias 21 a 27 de junho. E aí E aí